Mas Fábio, existe mercado para stories animado? Existe sim. Eu quero mostrar para você uma conversa que eu tive no WhatsApp, vou mostrar aqui a tela do WhatsApp, e me chamou muita atenção a quantidade que essa pessoa precisava para fazer stories animados. E o problema que ela encontrou no meio do caminho. Então, olha só, a pessoa mandou aqui, a minha ideia era fechar pacotes. Já fica a dica para você. Tipo, 20 unidades por mês, cara. Isso eu estou falando aqui de apenas uma pessoa que tinha essa necessidade de fechar 20 por mês. Ou mais, né, ele está falando aqui, eu tinha um cliente que era 32 stories por mês, cara. Pensa você, de apenas um cliente, você fazer 32 stories. Mas dava muito problema. Por que que dava muito problema? Pois nunca mandavam certinho os stories. Então parei com essa parte. Olha só, pessoal. Olha só, 32. E ele tinha muito problema. Sabe por que? Porque ele tinha muito problema? Porque, de repente, o profissional que estava fazendo essas animações, não tinha um controle de gestão das animações. Ou, de repente, ele cobrava um valor errado. E isso desestimulava ele. Ou o plano, o planejamento dele para atender essa alta demanda desestimulava ele. Porque ele olhava assim, poxa, cara, eu não estou ganhando quase nada. E eu estou tendo um trabalho da pega. Então, assim, no final das contas, ele não tinha uma gestão para saber se aquilo estava sendo realmente lucrativo ou não. Se estava sendo lucrativo no curto prazo ou se estava sendo lucrativo a longo prazo. Tudo isso tem que pesar na balança para ver se isso é uma oportunidade interessante para você. Continuando a conversa. Então, eu parei com as animações. O cara falou, né? Então, eu fiquei só com os estáticos mesmo. Já cheguei a precisar de 50 stories por mês. Por mês. Por mês, gente. Pensa, um único cliente. Esse aqui era um parceiro. Então, um único parceiro com uma alta demanda dessa. Então, o que você tem que fazer para alcançar essa demanda? Como que você atrai essa demanda para você? Escreve aqui nos comentários. Como que você atrai essa demanda para você hoje? Aí, continuando a conversa. Por isso que eu pensei em uma parceria onde eu começaria a oferecer para os meus clientes os stories. E, à medida que eles fossem querendo, eu ia repassando essa demanda aos pouquinhos para ti. Cara, e aí? Existe mercado para stories animados ou não existe? Tá aqui. Uma das conversas que eu tive. Uma outra conversa de várias outras conversas que eu já tive. Foram com influencers. Cara, acredite. Influencers. Aparentemente, você fala, cara, um influencer ele grava do celular dele mesmo. Mas, mas, existem influencers que estão começando. E os que já estão, de repente, no médio para cima. Assim, um influencer médio para cima. Eles já estão pensando em oferecer produtos atrativos no seu media kit. Para atrair mais e diversificar o seu mix de produtos, né? Vamos chamar assim. Para as empresas. Para valorizar o seu media kit. Para valorizar o seu trabalho. Então, conversando no WhatsApp também com uma influencer. Era uma influencer, eu acho que tinha 3 mil, 4 mil seguidores. Já vendia. Já tinha uma alta receita. Só que ela queria profissionalizar ainda mais o seu trabalho. E perguntou para mim, no curso. Falou assim, cara, tem como eu trabalhar dessa forma? E valorizar mais o meu trabalho? Eu gostei muito, mas eu não sei se dá para eu fazer isso ou não. E eu falei para ela, você tem dois caminhos. Ou você aprende e faz você mesmo. Ou você terceiriza alguém para fazer. Acha um parceiro e terceiriza. Ela falou assim, não, antes de terceirizar, olha só. Antes de terceirizar, eu quero aprender. Porque se eu tiver pelo menos uma noção, eu consigo fazer um pouco. E dependendo do meu alto volume, eu terceirizo. É claro que o investimento dela no curso, era uma menina, se pagou muito rápido. Porque o valor que ela investiu, ela tirou muito, muito, muito mesmo. E aí E aí E aí